Olá amigos, estamos aqui mais uma vez, a Teca e eu, para servir-vos nas palavras da língua portuguesa. Lembrando que ao final do vídeo temos cinco desafios para você. Olha aí, o número está crescendo. Muito bem, primeiro sinal de hoje, prefixo pan. Pan. Então a primeira palavra pode ser panaceia. Agora, sabe gente, eu vou contar um segredo aqui para vocês, mas não espalhem não. Eu tenho um remédio que eu consegui, conversando com a Len, também com a Ken, e esse remédio é fantástico. Ele cura qualquer doença psicológica e as físicas. Então se você tem qualquer tipo de problema, desde um câncer, problema de próstata, problema de pele, o que for, calvície, ele cura tudo. E eu nem sou médico, mas também não espalhem isso, porque não pode. Então gente, será que é verdade que existe um remédio que cura tudo quanto é mal? Não existe. Isso é conversa de charlatão. Sim, o charlatão ganha muito dinheiro quando ele encontra pessoas incautas. Incauta é assim, pessoa que acredita em tudo, que se deixa levar pela bicaria de alguns. Então, não acreditem nesse tipo de coisa. Na verdade, panaceia seria sim um remédio para todos os males. Os males da mente e os males do corpo. Mas ele não existe. Bom, uma outra seria panteísmo. O que seria a palavra panteísmo? Seria todos os deuses. Seria a natureza, ela é um deus. Uma pedra, uma cachoeira, um peixe, uma borboleta, qualquer coisa está embutida na ideia do divino. Bom, uma outra, panteão. Já ouviram falar este termo? O mais famoso panteão é a construção romana, que já dura dois mil anos. E serve até hoje de exemplo para arquitetos, para inspiração de arquitetos. Este panteão guarda o quê? Os milhares de deuses da religião romana. Foi feito em homenagem a estes deuses romanos. Os gregos também tinham belos panteões. E também serve para homenagear os heróis da pátria. Em Brasília, você tem o panteão Tancredo Neves. Não é um deus, mas é considerado por alguns como um herói da pátria brasileira. Bom, nós também temos os jogos pan-americanos, que visam congraçar todos os países das três Américas, através do esporte. E, finalmente, temos a pandemia. A pandemia chegou, se alastrou, matou. Então, é o máximo da periculosidade na vida humana. Pandemia, expansão rápida e, para muitas pessoas, mortal. Era isso que tínhamos para vocês hoje. Vamos aos desafios? Ok? A Taquinha está mandando um tchau para vocês. Pois é. Não se esqueçam, como sempre, eu tenho que ser chato. Mãozinha, inscrição, vai nos ajudar muito para que possamos ir longe com estes programas. Um abraço. Então, agora é com vocês. Caprichem nas respostas. Primeira pergunta. Carola significa feio, assíduo à igreja ou cartola? Resposta correta é, assíduo à igreja. Segunda pergunta. Glabro ou imberbe significa granoso, grosso, sem barba. Qual seria a resposta? Letra C, sem barba. Terceira pergunta. Carranca significa montanha. Seria cara feia ou seria boi? Resposta correta. Letra B, cara feia. Quarta pergunta. Escalera significa pequena embarcação ou escada longa ou seria espreguiçadeira? Resposta da quarta, pequena embarcação. Quinta, anuir significa passar dos anos ou ir e vir ou concordar? Resposta correta, concordar. Amigos, estamos despedindo, mas não esqueçam do joinha e da inscrição. Um abraço a todos. Tudo de bom.